Hoje trago aqui um convidado especial que vocês quase que me suplicaram para vir aqui até ao canal e fazer este vídeo comigo Este vídeo acho que tem sido o mais pedido de sempre Eu acho que nunca recebi tantos pedidos para fazer este vídeo e por isso hoje vamos fazer O namorado escolhe os outfits Este desafio para quem ainda não conhece consiste em o Tomás comprar 3 conjuntos que foi isso que ele fez, ele já comprou os 3 conjuntos E agora eu vou ver o que é que ele comprou para mim E eu no meu caso achei que seria fixe ter 3 tipos de outfits Ter dia a dia, saída à noite e roupa para o trabalho Visto que eu trabalho numa empresa e portanto acho que fazia sentido fazermos assim Por isso estou muito curiosa, meu querido, escolhi este Por qual é que queres que eu comece? Não sei, para aquilo que tu achares que é melhor Nós tentámos partir os outfits, portanto ter um outfit Mais ou menos para cada loja E portanto eu escolhi a Primark para o outfit do dia a dia, digamos assim E trouxe duas peças, portanto Trouxe uma parte de cima e uma parte de baixo Sendo que os ténis ou os sapatos eu já achava que havia uns, aquela tinha que ficavam bem neste outfit Para a parte de cima eu decidi isto Isto é uma espécie de tipo assim, não sei se chamas a isto um top É gira, é como se fosse um top made t-shirt Exato, e é assim pelos ombros Muito bem Porque acho que fica bem assim teres os ombros Assim à vista, exato Gosto, ué E portanto, achei que era engraçado E por acaso não é uma coisa que eu tenho muito no meu roupeiro, mas que eu gosto Tu tens uma agora que eu gosto muito Sim, com risquinhas, mas é muito fofa E para a parte de baixo, pensei em umas calças brancas Como era assim um look mais do dia a dia, anda muito calor, está solo e tal Achei umas calças, umas calças brancas É um look super verão, isso é Exato Qual é que achas que é os sapatos? Quais é que os sapatos que tinhas pensado? Eu pensei nas Havaianas Beiges Acho que ficavam bem Boa escolha Por acaso também tinha pensado nas Havaianas, mas era nas Azuis Ou nas Azuis porque tem Azuis Acho que ficava giro com este padrão Sim, sim Mas vamos então experimentar para ver como é que fica o primeiro look Vamos a isso Então, amor, o que achas deste look? Olha, gosto imenso do top Gosto mesmo muito, muito dele É, também acho que é o... É muito verão As calças, é assim, eu gosto da cor Mas não gosto muito do efeito delas Para além de elas são um bocadinho transparentes É mais fácil de usar os bolsos E pessoalmente não é o meu modelo de calça favorita Pois, exato Mas acho que o conjunto Em total e também coisa velha nos fica muito bom Fica giro, não é? E acho que era um look que eu usava totalmente agora no verão Por isso acho que você disse muito bem Yes Próximo O que é que temos? Agora... Ele basta aqui um bocadinho a expectativa Não, não, não Calma Calma com isso Eu para o look de trabalho escolhi a Bershka É assim que se diz? É Bershka Sim Acho que há aqui um disclaimer a fazer Que esta roupa de trabalho é super informal Porque aí neste trabalho é um contexto muito informal Eu trabalho num escritório muito informal Por isso... Isto na verdade pode ser perfeitamente um outfit do dia a dia Há certas coisas que eu tenho em consideração Por exemplo, não levo calções muito curtinhos Não levo tops muito cavados Tento ter esses pequenos pormenores em consideração Mas o meu traje é super casual para o trabalho Eu também não levo calções assim muito curtinhos para o trabalho Sim Neste caso eu também só comprei duas peças Portanto comprei as duas partes de cima Um casaco e uma camisola Porque pensei que isto ia dar bem já com roupa que aí neste time E portanto achei que não valia a pena Estarmos a gastar mais dinheiro E portanto estas são as duas peças que eu escolhi Curiosa! Esta eu gosto muito deste casaco Porque acho que é assim um bocadinho irreverente E acho que ela vai gostar Tu sabes que eu sou um bocadinho assim Eu gosto de usar de vez em quando Não sei se tu vais gostar ou não Mas eu achei-lhe piada É bué, giro Como assim? Ele vem assim atrás Adoro! E tem estas coisas nas mangas que eu achei também Que tu gostas É super amoroso Gostas? É muito! Comprei esta aqui também Que achei que era gira para pôs por baixo Que é assim Não sei se tu gostas ou não Mas acho que ela vai até Tem piada Porque é assim também um bocado irreverente São as duas um bocado irreverentes Eu estava com medo que fossem muito too much as duas juntas Mas é mais ou menos isto O que é que acham? Eu só tenho uma coisa a dizer Quando é que me falas o pedido de casamento? Gosto Porque eu adoro a camisola Eu estou muito orgulhosa de ti E pensei em umas calças de ganga porque acho que já é assim muito É sim, eu acho que até uma calça preta ficava muito bem Sim, também Por causa de ter aqui os elementos em preto Sim, sim Mas se calhar para não ficar demasiado escuro, não é? Pois, é isso que eu também pensei Adoro Vamos lá então experimentar este segundo look Este é o segundo look Que é look de trabalho E eu estou muito apaixonada Como vocês podem ver pela minha cara Gosto imenso do casaco O casaco é giríssimo Amei mesmo E a t-shirt tem aqui este pormenor dos folhinhos Aqui de lado Que eu acho que é muito amoroso E estas foram as calças que o Tommy escolheu Para combinar com este look E este andalismo também já tinha Para também combinar com os vermelhos da t-shirt E eu acho que é o meu look favorito Eu também acho Acho que é o que tem mais a ver comigo honestamente Vamos ao terceiro look então Vamos a isto Opa, este é o que eu estou mais ansiosa Porque é um look de noite É um look de noite mas é um look Eu optei também pelo look descontraído Tipo... Mas sabes que eu a noite gosto de ir assim mais Pois Então não sei se isto é um look que foi fino Tomi, não me dizia o look Mas pronto Eu pensei num casaco de cabedal mas tipo Já tinhas um E vi este assim que é make-up de almas tem um toque feminino Tem assim estas coisas onduladas em baixo E então achei que era giro Eu acho giro Mas eu vou já realizar uma coisa Eu sou aquele tipo de pessoa que normalmente não gosto deste tipo de gola Não Que gosto mais daquelas golinhas mesmo tipo motar Mais motar Isto assim arredondado não aumenta muito a minha praia Mas vamos experimentar e ver como é que fica Porque eu gosto imenso da ideia aqui do tecido Ter assim estes folhinhos Pois, acho que dá-se umas fotos mais... É uma coisa diferente, é giro De todo que não era aquele casaco que eu escolheria mas... Eu também escolhi isto assim porque Porque pensei nesta camisa E então fica bem Gosto da camisa branca Ah, mas ela é comprida É, mas é para pôr-te dentro das calças Ok, sim Estou a ver onde está Mas com a camisa com a gola não consegues Por isso é que também ele é assim Ah, sim, assim a golinha fica branca Exato Adoro a camisa comprida E é para pôres dentro destas calças que eu achei que eram muito giras Isto é um bocado ou se ama ou se odeia eu acho É sim Eu vou ser sincera, eu gosto Mas não é aquela calça que me deixa... Mas é um bocadinho... Pá, eu achei que ficava bem tipo as coisas... É gira, é gira Mas isto também era um tipo de calça que eu se calhar utilizaria mais no dia-a-dia do que propriamente numa saída à noite Pois, eu pensei foi, mas num salto dos altos pretos Que tu já tens para isto Sim, 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 sim Mas pronto, todo o que este se calhar é aquele que... Que gostaste menos, não é? Não é o que eu gostei menos mas aquele que eu acho que se calhar não é assim tão aí nas roxinhas Pois, exato, tens razão Mas adorei a camisa, por acaso a camisa é muito gira Eu gostei, eu acho que fica giro Acho que se experimentares as duas coisas... Sim, eu acho que é uma questão de experimentar e ver como é que fica Também experimentar é sempre diferente Exato Por isso, bora lá então experimentar o terceiro look Este é então o nosso look de noite, que o Thamim escolheu Que não é bem noite Não... É uma mistela assim muito... Estranha Inovadora Inovadora é uma boa palavra amor, obrigado O casaco não é de todos Não Acho que o casaco é um bocadinho assim mais clássico e não é muito a minha onda No entanto a camisa é muito gira Eu até vou ter um casaco para vocês verem Sim, acho que a camisa Eu acho que a camisa é muito gira, tem um efeito assim, um corte diferente E é totalmente algo que eu utilizaria e que eu acho que até vou manter no meu roupeiro As calças são muito engraçadas, acho muito giras Se bem que eu acho que com esta camisa, como a camisa é assim meio abalada Na zona de baixo não dá para ver os desenhos Não dá para ver os desenhos Mas as calças são muito giras e assentam muito bem mesmo Se era algo que eu compraria assim à primeira vez... Não, não Não Mas acho muito gira o detalhe aqui em baixo perto do tornozelo, aqui com as franjinhas Acho muito engraçadas, mas isto não é de todo um look que eu fazeria à noite Principalmente as calças A camisa eu acho que até eu podia incorporar num look de noite com umas calças pretas se calhar e com estes saltos Mas assim... Vá, foram dois bons, um a meio e meio Este foi meio e meio Bem meus amores, este foi o nosso vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado aqui da colaboração do Tommy E sem dúvida que desde já agradeço ao Tomás porque eu sei que é preciso ter paciência Não foi fácil, não foi fácil E ele foi super colaborativo em todo este processo desde que eu falei com ele Acerca dos vossos pedidos e tudo mais Ele disse logo Claro que sim, vamos fazer então E por isso queria... Eu acho que é giro, mas foi sem dúvida um desafio Foi sem dúvida um desafio Sim, eu vi que para ti foi um desafio E para mim também foi ficar aquele tempo todo à espera Mas por acaso até te safaste bem tu Para aí em uma hora e pouco Conseguiste fazer as compras todas Por isso foi bastante eficiente Se vocês gostaram deste vídeo não se esqueçam de deixar o vosso grande gosto aí em baixo Subscrever ao canal se ainda não o fizeram Para ficarem a par de todas as novidades E se já és subscrito não te esqueças de assinar Assininho aí em baixo Para recebeis todas as notificações Caso não estejas a receber É porque ainda não fazes parte da sua lado da notificação Por isso não te esqueças E clica no sininho aí em baixo também Já agora também aproveito para vos pedir Que deixem aí na zona de comentários Qual é que foi o vosso look favorito O que é que vocês acharam aqui da performance do Tommy Eu preciso que vocês me avaliem Para saber se eu tenho algum emprego Caso as coisas me deixam a correr bem ou não Vou também deixar aqui em baixo O canal do Tommy Caso vocês ainda não conheçam É um canal de tech Queres falar um bocadinho do teu canal Tommy? Basicamente eu falo um bocadinho de tudo o que tem a ver com tecnologia Mas principalmente de smartphones, de computadores Portanto se tu estás à procura de algum smartphone ou de um computador Talvez estejas interessado em dar um olhinho E pronto meus amores por hoje é tudo Eu espero mais uma vez que vocês tenham gostado deste vídeo E até uma próxima Tchau Tchau